El Shaddai O nome é, para sempre há de ser, Deus eterno de poder, majestade soberana, Senhor Eu me prosto diante de Ti, pra Te dar o meu louvor Vou viver pra Te servir Te exaltarei, Deus meu e Rei Hoje canto agradecida pela minha vida Escudo forte Libertador E do mundo me livrou Deus do meu louvor É o Shaddai Te louvo por fé Grande eu sou, Teu nome é Para sempre há de ser, Deus eterno de poder Majestade soberana, Senhor Eu me prosto diante de Ti, pra Te dar o meu louvor Vou viver pra Te servir Vou viver pra Te servir Te exaltarei, Deus meu e Rei Hoje canto agradecida Hoje canto agradecida Pela minha vida Escudo forte Escudo forte Libertador E do mundo me livrou E do mundo me livrou Deus do meu louvor 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 Deus do meu louvor